Pois é, Alfredo. E tem a outra questão também, que os moradores têm reclamado muito aí nesta região, Alfredo, de obstáculos na calçada, mato, sujeira nesta região aí, nas proximidades do estádio da Adem, né? Essa rua que dá acesso aí pra polícia militar, pra câmara municipal. Pessoal reclamando que tá até complicado pra transitar aí pela calçada, Alfredo. Tá, Ana, tá bastante complicado. No lado da Adem, mato. E estreito, não dá mais do que 50 centímetros de largura. Não tem calçada, é terra com mato. Morro, árvores, então fica complicado. Pessoas não conseguem passar, precisa usar a via. Ou tentar do lado contrário. Do lado contrário, nosso cinegrafista Max vai dar uma panorâmica. Obstáculos, árvore crescendo em um ambiente abandonado, muito mato, sujeira, além do perigo. Se for à noite, pior ainda, Ana. Faz favor aqui, Max, pode vir aqui nos acompanhar. É a situação do risco de assalto ou outro crime, porque temos aí um comércio que foi abandonado, Ana, e serve de moradia pra vários usuários de entorpecentes, pra várias pessoas que possam se amasear aí, se esconder, para poder fugir de alguma coisa ou consumir entorpecentes, e numa dessas acabar agredindo alguma pessoa pra tomar o que ela tem de valor, ou simplesmente aí para cometer algum ato sexual criminoso, né, um estupro. É muito perigoso. Aqui, Ana, o que você vê à frente seria a calçada, onde as pessoas poderiam caminhar tranquilamente, já que esta via, a rua Manuel de Oliveira Gomes, é bastante apertada. Então, as pessoas não conseguem passar pela rua no mesmo momento em que está congestionado com os carros, que, nos ambos os sentidos, acabam tomando todas as faixas, não sobrando espaço para pedestres nem para ciclistas. Aí o que sobra é isso. Mato de um lado, mato do outro. No outro, a árvore, a pessoa precisa descer para a rua. E, é claro, além da construção abandonada em um ponto escuro, onde a iluminação aqui é precária, a gente até vê um poste, Max, pode mostrar, mas eu passo constantemente aqui, Ana, e aqui é bastante escuro essa esquina. Essa esquina é escura, onde tem essa construção, esse matagal, e acaba colocando em risco essas pessoas que precisam utilizar esse trecho, tanto para poder passar, para ir para a região sul, quanto aqueles que vêm da região sul para acessar a Avenida Custódio Andrius. Ana? Exatamente. Olha o absurdo, gente, nesta rua. Olha o absurdo no fundo aí, na lateral do Estádio da Ada, essa rua que dá acesso para a Polícia Militar, para a Câmara Municipal. Tem cabimento isso, gente? Tem condições? Uma moradora, a Neuzinha, eu quero agradecer, uma ouvinte nossa, né, Neuza? Obrigada. Ela me mandou as fotos os outros dias, e eu me comprometi com ela e mandar a nossa equipe aí para verificar esta situação. Está aí, viu, Neuza? Olha, o Alfredo e o Max, eu vou mostrando a situação desta rua. O absurdo. Não tem condições, gente, do pedestre caminhar pela calçada. Está tomada pelo mato. Praticamente na área central da cidade, gente. O que é isso? Tem que obrigar o proprietário a limpar. Se o proprietário não limpa, a prefeitura tem que limpar e cobra do proprietário. Coloca no IPTU. O proprietário não está, não acha, vai lá, limpa e cobra do proprietário. Manda taxa, cobrança. O que não dá para ficar essa situação. Olha que absurdo. Como que o pedestre, gente, transita numa calçada dessa? Tanto a calçada quanto o imóvel precisam de limpeza extrema por conta da sujeira possibilidade de esconder pessoas más intencionadas, assim como também para a ocorrência de crimes como homicídios, assaltos, estupros, o consumo de entorpecentes, além de esconderem produtos furtados, subtraídos, infelizmente uma situação complicada. Além, é claro, da migração de animais peçonhentos para as casas vizinhas, porque numa situação dessa aqui, aqui não nasce passarinho, aqui é somente escorpião, cobra, entre outros animais peçonhentos que podem colocar em risco os moradores dessas casas vizinhas que convivem com essa situação e, é claro, com os pedestres que têm que passar aqui pela rua Manoel de Oliveira Gomes, no fundo da Adem e acabar se deparando com essa situação. É igual aqui, ó, tem um banheirinho fácil de uma pessoa se esconder. Aqui não tem iluminação, é um local escuro, cheio de mato. As pessoas acabam se escondendo para cometer atos ilícitos ou vai para a rua, comete um ato ilícito, vem para cá, se esconde para tentar fugir de uma abordagem policial. A gente vê o excesso de sujeira, local escuro, onde as pessoas podem se esconder para poder surpreender alguém que passe aqui pela via e a gente vê que a situação aqui é bastante complicada, bastante complicada para quem precisa utilizar tanto a rua para poder passar de veículo, quanto os pedestres que têm que se deparar com essa situação. E a gente vê que além de apertado a rua Manoel de Oliveira Gomes, que é mão dupla, que se fosse mão única ainda auxiliaria um pouco na solução desse tráfico, mas como é mão dupla, acaba às vezes formando um gargalo, as pessoas são obrigadas às vezes subir para a calçada cheia de mato para não serem atropeladas por um caminhão ou um carro maior, uma caminhonete que acaba tomando mais espaço da via e acaba se deparando. Ou acabar se sujando no matagal, se machucando, se lesionando, ou acabar sendo surpreendida por uma pessoa mal intencionada e escondida em local como esse aqui, Ana.